Agora nós vamos acompanhar a prisão de seis, seis pessoas, jovens, todos envolvidos com o travo de drogas em Nova Serrana. Acompanhe aí o Tenente Fonseca em todos os detalhes dessa ocorrência. Vai! Nós montamos uma operação hoje no bairro Correio do Arte, viaturas do Tático Móvel, o GPMO, nós deslocamos ao local e lá chegando nós obtivemos êxito em prender a parte da quadrilha. Fomos seis presos no total, foram encontrados no poder deles duas armas de fogo, munições de vários calibres, aproximadamente um quilo de maconha, 350 gramas de crack, balanço de precisões e diversos outros materiais. E um dos indivíduos presos nessa operação de hoje é um indivíduo de alta periculosidade, autor de diversos homicídios, inclusive, na cidade e região. A ficha é extensa, tá vendo? E vocês viram aí? Olha lá, tudo novo, gente. Duas meninas ali, são todos jovens. Os suspeitos de 19, 20, 21 e 24 anos foram levados para a delegacia e autuados por tráfico. E eles já foram encaminhados para o presídio. É o que eu disse aqui agora há pouco, né, antes do intervalo, e agora eu vou repetir mais uma vez. Esses jovens têm a oportunidade de ter uma vida melhor, uma vida digna. As oportunidades estão aí. Nova Serrana, aliás, tem grande oportunidade na indústria. Polo Calçadista, gente, vamos trabalhar ganhando dinheiro dignamente. Não é no mundo do crime, não. Vamos bater sempre nessa tecla aqui. O mundo do crime, não. Deixa isso de lado, a família sofre. Todo mundo sofre com isso. Vamos pensar mais. Ô, juventude que anda desenfreada, gente. Mas eu tenho certeza que os pais lutam sempre para mudar o rumo disso, né?